o aqui que está trazendo mais verdes para vocês dessa vez mesmo Friday a gente falar sobre algo que já tá chegando e já tá batendo na porta fevereiro já tá quase aí para gente e bom e fevereiro a gente tem basicamente meus caros o lançamento do Hogwarts Legacy né para PC e para nova geração de consoles ele vai chegar dia 10 de fevereiro porém mais né se você acabou fazendo a Deluxe Edition, a pré-venda da Deluxe Edition, você vai poder jogar a partir do dia 7 de fevereiro. Beleza? Mas enfim, meus caras, vamos lá que eu quero citar pra vocês aqui sobre itens exclusivos. Tem muita gente já se questionando, né, sobre, ah, qual vai ser a minha casa no Hogwarts Legacy? Será que eu vou conseguir, né, ir pra Grifinória, Sonserina, etc? Meu querido, você quer já fazer o teste da sua casa se você já, ó, 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 a minha casa é Sonserina aqui, ó. Quero que o Hogwarts Legacy seja Sonserina. Como é que você vai fazer isso, meu querido? É o seguinte, você vai conectar a sua conta, tá, pro Hogwarts Legacy, só contando ao Borner Bros Games praticamente, ao site aqui que a gente tem antigo Pottermore, né, aparentemente, é o Wizard Boarding agora. Então, é o seguinte, aqui você vai receber coisas exclusivas, e essa aqui são os mais legais. Você consegue ter tanto a sua identificação com a sua casa, como por exemplo, a sua varinha, meu querido, no jogo, a sua varinha, a varinha aqui é pra você. Você sabe que um bruxo não escolhe a varinha, mas a varinha escolhe o bruxo, né? Então, sua varinha lá dentro, o que que acha maneiro, né? E além disso, é claro, você recebe também itens exclusivos no jogo, como por exemplo, um manto exclusivo e também uma máscara exclusiva, tá? Pra isso, meu caro, você vai acessar o link da descrição, cria uma conta no Wizard World, e aí, pelo esse site, você vai conseguir iniciar aqui, tanto o teste, né, pra você descobrir a sua casa, como também pra você achar a sua varinha. Vamos lá, vamos fazer o meu teste, vou fazer o meu teste aqui, vamos ver qual que é a minha casa? Tô curioso. Deixa eu ver qual que é a minha casa aqui. Bom, meus caros, já fiz meus testes aqui, são algumas perguntinhas bem rápidas que você pode fazer, tá? Então, ele vai te enviar essas perguntas, você vai fazer algumas escolhas, algo bem rápido mesmo de ser feito, tá? E o chapéu seletor já tem a decisão dele. Vamos ver, vamos ver, eu vou ficar na dúvida aí se eu vou fazer alguma coisa no Hogwarts, eu vou querer testar no Hogwarts pra ver como é que vai ficar sem vincular primeiro. Mas vamos lá, vamos ver qual que é a minha casa que ele vai dar aqui, o chapéu seletor. Tô curioso, tô curioso. Tô curioso. Ok, meus queridos, ele me deu corvinal, ele me colocou aqui como corvinal, tá? Beleza. Sem problema, não tem problema não, não tem problema não, ok? Agora o que a gente tem que fazer aqui, ó, ele já pegou, por exemplo, aqui já a minha casa que deu como corvinal. E bom, como eu mencionei pra vocês aqui, é você representar isso e também ter a sua varinha. Então bora lá que eu quero saber qual que vai ser a minha varinha, eu tô curioso. Mas lembrando, no jogo mesmo, eu vou fazer o testezinho sem vincular primeiro pra ver como é que é. Mas vamos lá, vamos fazer aqui o teste pra ver qual que é a minha varinha. São sete perguntinhas mais ou menos. E tá aqui a minha varinha. Pô, varinha feia, brincadeira. Cara, tá aqui a minha varinha. Ele já deu aqui já a descrição inclusive, né, da fabricação de homens assim na varinha. Então a gente já tem a minha varinha aqui. Você consegue uma descrição bem legal dela. Olha só, você tem aqui uma descrição pra você entender um pouco melhor da sua varinha, meus caros. Mas temos aqui, já tem a minha varinha e a minha casa. Então agora só sobrou o último passo pra gente aqui, que é você vincular. Então você vai lá pra Warner Bros. Games e vincula com a sua conta. Então os caros, você vem aqui, ó. Você pode logar com a sua conta da Warner Bros. Games, tá? Aqui, ó. Eu tenho já minha conta logada, então vou continuar com ela. Ele já fez aqui, ó. Hogwarts Harry Potter Fanclube Conectado. Inicite Hogwarts Legacy e certifique-se de estar conectado a essa conta WB Games pra receber sua máscara de caveira com bico e vestes escolares da Casa Fanático Fanclube do Harry Potter. Que é aqui onde a gente tava, tá? Então aqui, ele já cita. E quando você voltar pra essa página você vai ter acesso a vários wallpapers exclusivos. Então, você pode vir aqui e baixar o wallpapers exclusivo. Vou baixar aqui o meu pra gente poder ver qual que é o meu wallpapers exclusivo aqui que a gente tem disponível. Que, inclusive, é muito bonito. Pronto, meus caros. Olha aí na tela o meu wallpapers exclusivo. Que bonito, véi. Que eu gostei, gostei, hein? O wallpapers exclusivo ficou massa demais. Mas, meus caros, é basicamente isso. Então, se você quer ir coisas exclusivas dentro do Hogwarts Legacy basta você entrar nesse site e fazer sua continha ali tranquilo, bem rápido. Responde a esses questionários que ele tem pra descobrir a sua casa e a sua varinha. E pronto. Você vincula sua conta com a Warner Bros. Games. E quando você jogar o Hogwarts Legacy loga a mesma conta que você conectou ali na Warner Bros. Games. E pronto. Tá perfeito. Você já vai receber seus itens exclusivos. ele provavelmente já vai puxar ali a sua casa, a sua varinha pra dentro do jogo. E aí, claro, é só felicidade, meu querido. Aproveita e o jogo tá chegando. Falta muito pouco. Então, já faz aí tudo que você tem que fazer. Já vincula a conta bonitinho e faz aí o seu teste aí, ó. Claro, ó. Tem gente que tem preferência de casa aí, né? Não queria dizer nada. Mas tem gente aí, ó. Não, quero grifinória de qualquer jeito. Eu não sei ainda. A gente não sabe exatamente como é que vai funcionar ali no jogo a escolha. Mas eu recomendaria você fazer ali e tal se não deu certo. Dá uma esquenta. Dá uma esperada. Vê lá como é que vai ficar dentro do jogo essa escolha de casa, sabe? Pra você poder fazer a escolha da casa que você quer jogar. Enfim. Deve ter provavelmente uma opção pra ele puxar isso imaginando dentro do jogo ou não. Talvez lá quando a gente for puxar pra o seletor ele questione a gente, né? Se a gente quer puxar ali, por exemplo, do nosso site ali do fã clube ou não. Tá? Isso vai ficar a minha dúvida aqui porque eu realmente não sei se alguém souber deixar nos comentários aí vai ajudar bastante. Acho que tem um monte de gente que tem essa mesma dúvida. Mas enfim, meus queridos. É basicamente pra você receber esses itens exclusivos lá dentro, não perder nada e aproveitar o máximo possível do Hogwarts Legacy. Mas é isso. Vô, falou e fui! Vô, falou e fui! Vô, falou e fui!